Salve, salve galera, Raiz Game na área com um videozão aí pra vocês, é amigão, para os ansiosos de plantão, saiu, saiu galera um pack de som aí do Lauro Wagner, o LW Games também aí para os íntimos, digamos assim, mas aí sem zoeira, o Lauro Wagner lá do canal Lauro Wagner Games lançou aí mano alguns packs de som aí para vários caminhões aí do ETS2 aí que estão sem som, tá? O download dos sons vai estar direcionado lá para o site dele, tá ok? O link do site é esse aqui, né? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí, aí tem sons ali para os caminhões do JB Art Modes, Scanias do LS Modes, Scanias do Sout, o 1620 do Sout, o Axor do Sout Gamer, o F14000 do Sout Gamer, tem aí sons aí também para Scania LK e do Romário, o D60 do Sous aí que inclusive vai sair atualização desse caminhão no canal canal do Sous aí logo logo aí, então, como que funciona? Eu vou mostrar o som ali no jogo ali na Scania 113 e no Axor, são sons que vêm separados, tá galera? O ideal é você ativar o pack de som e o caminhão que você quer usar, não ativar tudo de uma vez não, tá? Aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu ativei ali a Scania 113 e o Axor e funcionou, belezinha ali nesses dois caminhões, tá? Ativado ao mesmo tempo ali, mantendo a prioridade, a Scania 113 abaixo do Axor ali com o seu som ali, né? Então tá, vamos lá então, deixa eu mudar aqui a tela, lembrando que os caminhões aí, galera, o download dos caminhões é direcionado aí para os links aí de onde está o download, né? Você clicando aqui para baixar o caminhão aqui, o som, né? Você vai baixar o som, o caminhão, você vai ter que procurar ele aí, tá? Os que eu encontrar eu deixo na descrição do vídeo aí, eu vou deixar provavelmente os do Solte, né? Que eu conheço mais aqui, o Diplomata, eu acho que tem o vídeo no próprio canal do Laura aí, eu vou dar uma olhada, tá? Mas o que eu não achar, vocês pesquisem pelo nome do mod aqui, ó, então o nome do mod aqui vocês pesquisem aí, tá bom? Então bora lá, deixa eu mudar a tela aqui, colocar a tela do game, tirar a tela do PC aqui, beleza. Aí vocês já estão vendo aí a Scania 113 do Solte Game, tá? Essa é a 113 do Solte, vou ligar ela aí para vocês darem uma conferida, ó. Agora eu vou trocar aqui e vou pegar o Axel. Lembrando que eu não vou mostrar opcionais desses caminhões para a galera já conhece, né, mano? Esses caminhões aí são mais antigos no ETS2 que caga sentado. Vou pegar aqui o Axel agora para vocês verem como que ficou o som dele aí. Beleza, aí está o Axel. E só para lembrar, quando você for configurar o caminhão, exemplo aqui do... Vou colocar aqui na concessionária de motos, fica mais fácil. No caso ali do Axel, né? Deixa eu mudar aqui, carregar. Apareceu o Axel aqui. O que você vai fazer? A hora que você for escolher o motor, você tem que escolher o motor que tiver com essa logo aqui do Lauro Wagner, ó. Esses aqui são os que estão funcionando. E tem outros aqui para cima, está vendo? Então, você escolhe o motor que tiver com essa logozinha aí. Então, recapitulando, são sons aí para vários caminhões. É só vocês darem uma lida ali no site dele, a hora que vocês forem fazer o download. Você escolhe lá o som que você quer usar. No caso aqui da 113 e do Axel, eu consegui ativar os dois ao mesmo tempo e usá-los com os sons funcionando. Lógico, a prioridade ficou o Axel, o som do Axel. Abaixo ficou a 113 e o som da 113. Entendeu? Dessa forma que vocês vão configurar aí para não bugar o jogo de vocês. E lembrando, né, lembrando, recapitulando mais uma vez aí, o download direcionado dos sons para o site do Lauro Wagner, tá ok? Os sons vai estar no site do Lauro Wagner. Você clica na imagem lá, você clica na foto do molde lá do caminhão e aí aparece o link para você fazer o download dos sons, tá? Já os caminhões, vocês têm que procurar aí os caminhões aí no YouTube aí, que a maioria dos mods aí estão no YouTube, tá? Eu vou estar colocando o link aí dos que eu encontrar na descrição do vídeo aí. E é isso aí, galera. Então, tamo junto. Lembrando, é uma atualização de som. Tem caminhões que buzina não vai funcionar. Tem caminhões que as janelas vão continuar sem funcionar. É apenas o som para os caminhões aí que estavam sem som, tá? É somente para vocês brincarem e se divertirem. Então tá aí. Não é uma atualização oficial do Soul Gamer. Não é uma atualização oficial aí do Souza. De alguns mods do Souza que tá ali na lista também. Mas é uma atualização aí que para a galera que gosta desses caminhões aí que estava aflita por conta do som, agora vai poder voltar a jogar. Belezinha? Então é isso aí. Espero que vocês curtam. Manda um salve para o Lauro Wagner aí. Agradecer ele aí pelo molde aí. Ele já tinha comentado numa live nossa aí que estava fazendo sons aí. E é isso aí. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto. Rise Gamer. Valeu. E é nóis. Tchau. Tchau.